Pá, 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 pá Nunca mais iremos escutar essa música em um novo episódio de Game of Thrones Olha só, acabou! O destino de todos foi traçado Vocês gostaram? O final foi satisfatório? Por que que eu já pergunto isso rindo? Porque eu sei que muita gente não gostou, foi muito previsível, não gostei Olha só, galera, meu papel aqui não é defender a série, mas é procurar fazer a gente entender alguns pontos Essa questão da previsibilidade mesmo é muito delicada Em plena era da informação, em que a gente vai caçando teorias no Twitter, no Facebook, no YouTube, nos fóruns A partir de vídeos de criadores de conteúdo Não tem como um cidadão não conseguir adivinhar aqui e ali o que vai acontecer O próprio George Martin, em entrevista, já disse Pô, tem gente que acertou coisas que eu quero contar nos próximos livros Mas eu não vou mudar o final por conta disso Sei que temos algumas outras coisas pra debater E iremos falar da série no aspecto geral E, claro, analisar esse episódio minuciosamente Vamos embora e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast Olha só, galera, no dia 25 de maio, já o próximo sábado Eu estarei no Shopping Rio Mar, aqui em Recife Às 18h, comemorando o Dia do Orgulho Nerd Ao lado de vocês E do quadrinista Paulo Moreira E também do dublador Wendell Bezerra A voz do Goku, do Bob Esponja, do Jack Chan Sim, vamos embora, vamos fazer esse caldeirão ferver Eu conto com a presença de vocês, hein? Pra se inscrever, que é de graça É só ir aí na descrição que tem o link Mas bom, vamos comentar sobre o Séries Finale Impactante, né? Geralmente a gente já vê um peso no Season Finale Mas agora é o Séries Finale O Trono de Ferro Algumas pessoas estavam imaginando que o último episódio seria intitulado Um Sonho de Primavera Que será o nome do último, do possível último livro De Game of Thrones Mas aí o nome do episódio ficou com o Trono de Ferro E realmente é bem simbólico, dado o que acontece na narrativa E a gente vê que os Starks dominaram tudo, né? Dominaram o mundo O Bran virou o rei Ele é que sentou no trono Não existe mais trono Nem o método de você ter o novo rei é o mesmo Mas bom, de maneira geral É o Bran, o novo rei dos seis reinos Isso porque a Sansa também virou rainha do norte Ela emancipou o Interfel dessa confusão toda E eu gostei dos argumentos dela O Jon foi exilado pra muralha Mas foi viver com os selvagens além da muralha No além norte E essa a gente acertou A gente tinha ponderado sobre isso no vídeo passado E a Arya foi dominar o mundo literalmente Porque ela saiu como se fosse numa era de grandes navegações Vamos explorar A gente conhece o que os mapas dizem pra gente Mas vamos aí mapear novas áreas Mapear novas áreas Trocadilho infame, né? Mas bom, galera Algumas pessoas estão tristes Acredito que... Algumas várias Algumas todas Realmente a gente percebe uma queda na narrativa de Game of Thrones Mas eu queria nesse primeiro momento Fazer uma análise geral da série E mostrar pra vocês o que mudou Baseando-me numa thread de Twitter Que eu vi outro dia Foi até repostada pela Mikannn Que tá fazendo um trabalho excelente Ao lado da Carol Moreira com as lives Hoje tem live às 21h Se confiram que as meninas mandam muito bem E essa thread que a Mikannn repostou Fala muito sobre os tipos de roteiristas Então, a gente tem aquele tipo de roteirista Que se preocupa em ligar os pontos E essa é a maior preocupação deles E, consequentemente, seguindo esse método Os personagens não se enriquecem muito Porque eles simplesmente precisam ir do ponto A Para o ponto B Há um outro tipo de roteirista Eu me insiro nesse grupo Com o meu quadrinho La Bassura, por exemplo É o tipo do George Martin E também acredito que seja o tipo do Eichiro Oda O autor de One Piece O carro-chefe do All Blue aqui O nosso canal Mas falando do George Martin O que é que ele quer dizer? Eu escrevo minha narrativa Como se os personagens fossem flores no jardim Plantas no jardim E, às vezes, essas plantas vão crescendo E tomando formas Que a gente não espera Então, é tudo muito orgânico Porque ele se pergunta O que é que o meu personagem faria agora? Não é o que o George Martin quer Não é levar o personagem do ponto A Para o ponto B, simplesmente O que é que o Jon Snow faria? Com aquela persona rica que eu atribuí a ele O que é que a Sansa faria? Então, a partir disso Você vê que os personagens vão se enriquecendo E ficando fortes Parece ter vida própria Além da série E não seguir um roteiro Então, das temporadas 1 a 6 Acredito que até a sexta foi assim Vemos esse tipo de narrativa Orgânico Mas aí O livro não ia vir De jeito nenhum O Winds of Winter está demorando Acho que vai fazer 10 anos já Que o livro não chega Porque o Dança dos Dragões foi em 2011 Estão em 2019 Vai realmente completar 10 anos Que o Winds of Winter não chega Então O que é que a HBO fez? O cara não vai escrever os livros Se o intervalo do livro 2 pro livro 3 Foi de 2 aninhos apenas Pô, a gente não tem garantia De quando o sexto vai sair Então olha só D&D A dupla de roteiristas E também diretores aqui e ali De Game of Thrones Os showrunners Vocês tem 13 episódios Pra finalizar a série Tem que acabar isso Pra acabar com qualidade É HBO Então os caras Pararam com aquela Narrativa rica e orgânica E foram fazer o roteiro Daquele primeiro tipo Que a gente falou aqui Que é o tipo Em que você Tá preocupado apenas Em levar o personagem Do ponto A Para o ponto B Fechando todos os pontos Fechando todos os nós Da obra E aí Consequentemente O personagem não ganha Mais riqueza E pelo contrário Subverte Alguns conceitos Que a gente tem Daquele personagem Porque por exemplo O Jon Snow vai Crescendo De maneira orgânica Virando um personagem Bastante rico E depois você vê ele Meio bobo Porque ele caiu No artifício De levar o Jon Snow Do ponto A Para o ponto B E é isso que aconteceu De maneira geral Nessas Duas últimas temporadas Então Eu não quero Defender a série Através desses argumentos Mas eu trago Esses argumentos Pra vocês Poderem entender Mais os bastidores De como funciona A coisa É uma pena Pro que a série Poderia ter sido Sim Eu acredito Que Como fizeram Uma temporada e meia Ou duas Baseando-se só No livro 3 Eu acho que Hoje Ainda em 2019 Poderíamos estar Vivendo Só do material Dos livros Porém Será que a série Ficaria cansativa? Imagina só Mais de 10 anos De Game of Thrones A gente vê como The Walking Dead Se perdeu Eu acredito Que no caso De Game of Thrones Não Porque o material É rico Eles estariam Seguindo aquilo Poderiam ajeitar O núcleo de Dorne Etc Mas isso tudo Agora galera Precisamos Digerir bem Porque acabou Não tem mais o que fazer É um universo paralelo Então acho que a gente Precisa né Voltar no tempo Que nem Vingadores Ultimato E sair mudando as coisas E imaginando Outros possíveis cenários Mas O oficial Da série É esse aí Ou então Paciência Vamos esperar os livros E Tá tudo de boa Na leitura Original do George Martin E bom Queria me propor agora Falar sobre a narrativa Específica Desse Sexto E último episódio Da temporada O último episódio De Game of Thrones Temos um começo Já mostrando O Tyrion O Jon E o Davos Vendo os mortos Realmente É uma visão Absurda galera A gente já tava achando Tudo muito chocante Quando vemos a Daenerys Queimando tudo Mas o resultado Disso Tudo quebrado Os escombros A pilha de cadáveres Quando você consegue Notar um cadáver Porque foi tudo Reduzido a cinzas E a gente vê Tipo um zumbi lá Pô Acho que é um cara Que deve ter Perdido a família É o único sobrevivente Ali Ou um dos poucos Que tá andando Todo queimado Tá nem sentindo mais dor Ele tá traumatizado Pô E eu achei muito importante Essa cena Porque Quando a gente pega Como parâmetro O mangá de Shingeki no Kyojin Que também é analisado Aqui no All Blue A gente vê as heranças Da guerra Esse indivíduo Que tipo O Jon Snow Davos e o Tyrion Nem ligaram também né Vai dar Porrada em cachorro morto Mas esse cara Poderia Posteriormente Vir Aquele se vingar Da Daenerys Ou algo do tipo Vemos que Nessa caminhada O Jon Snow Testemunha O vermelho cinzento Matando Lannister Sobreviventes Se o Jon Snow No episódio passado Viu que Não era pra eles Entrarem naquela Matança toda Já que Os inimigos Astearam a bandeira Branca Tocaram o sino Etc Pô imagina aqui A gente A gente já matou 99% Da galera Esses aí São prisioneiros E o vermelho cinzento Não 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 O cara Realmente Ele tá com aquela Postura de vingança É uma postura Errada Não podemos Concordar Mas ao mesmo tempo Podemos entender Porque ele viu O amor da sua vida A Missande Ser decapitada Na sua frente Num exemplo De tirania Tirania Essa Da Cessi Mas era uma tirana Por outra E a Daenerys Não tava vendo Que através Das suas atitudes Ela tava sendo Uma pessoa Tirânica Então O Tyrion Também vai caminhando Mais Ele realmente Chega a entrar No castelo E ele Vai até as masmorras Passa pela cabeça Do esqueleto Do dragão E Encontra os cadáveres De Jaime E Cersei Pesada a cena Ver os dois lá Abraçados Tipo os irmãos Do Tyrion Ele não tinha carinho Pela Cessi Mas galera Ele não tá chorando Só pelo Jaime É pelos dois E você fica Pô mas Ele não gosta da Cessi Por que ele tá chorando Você tem que entender O sentimento do cara mesmo Ele tá ali Pensando O que é que poderia ter sido E o Tyrion Era uma pessoa Que ele não queria O mal da Cessi Tipo Vai viver em outro lugar Mas é É família Sabe Aí você pensa muito Por esse lado Do que poderia ter sido Se a Cessi Tivesse sido Mais maleável Se a Daenerys Não tivesse sido Tão tirânica É a tal da misericórdia Que o Jon Snow Fala muito Nesse episódio E principalmente Fala pra Daenerys Minutos antes Segundos antes De matar o seu amor E depois desse começo Bem trágico A gente vê o discurso Da Daenerys Eu Lembrei muito Do filme Shazam Nesse momento Porque ela tá lá Falando Em valeriano E Tá todo mundo Entendendo A galera Tipo 300 metros De distância Só tava escutando ela Não é Ela tá muito longe Então as coisas Meio viajada Tipo Não tinha nenhuma tecnologia O microfone Lá na época Eu acho que Devia ser uma coisa Mais próxima Por mais que ela Tivesse elevada E tipo Quanto mais alto O som se propaga Melhor Não tem lógica Os Dothraki Estarem escutando Eu acho que eles Escutavam qualquer coisa Tipo Coisa Inteligível E diziam Isso aí Tá ligado Você vai ver uma banda No show O cara fala uma língua Lá em russo Em inglês até Pra gente que não entende O cara fala qualquer coisa O povo Uau Acho que foi tipo isso Que aconteceu E aí a gente percebe Também que nessa Caminhada da Daenerys Pra ela mandar o discurso O Jon Snow Tinha sido deletado Do teaser Porque aparece apenas Ela e os exércitos E nessa cena Tá o Jon Snow Olhando meio De ladinho assim Pegando o cantinho dele Vemos o Drogon pousando Também E Alçando o voo Novamente Quando ele alça Esse voo Ele prepara suas asas E abre a envergadura Completa Essas asas Estão atrás da Daenerys Então é bem simbólico Eu gostei desse take Foi bem dirigido É uma coisa que não podemos negar Tá galera Com exceção do episódio 3 Que foi muito escuro Eu acredito que todos os episódios Foram muito bem dirigidos A direção de arte Tava ótima A fotografia Tava ótima E Vemos que o Verne Cinzento É nomeado Mestre de Guerra Ele realmente tá com Khaleesi Tá com a Daenerys Desde o começo Ele Fica contente Tipo Que honra Ele realmente serve a ela Esse tempo todo E aí você vê A problemática Só aumentando Porque depois de matar Tantos inocentes A Daenerys fala Que Ela vai trazer Essa liberdade Pra toda Westeros Ela matou Todo mundo Em Porto Real E diz que libertou O povo Quer dizer que Ela chega no lugar E diz Vocês se rendem Não a gente não se rende A gente vai lutar Então beleza Eu vou libertar vocês Libertar como? Matando Todo mundo Ou seja Imagina a Sansa lá Em Winterfell Ela não ia se render Pra Daenerys Nem obedecer a Daenerys A Daenerys iria passar o fogo Em Winterfell inteira Destruir tudo E o Jon Snow Vê esse cenário de cinza Só que agora Na sua terra natal Com sua família Vê que loucura E é esse momento Que o Tyrion chega Do lado dela Ela tem a audácia Mas ela tá certa De dizer que ele a traiu Tipo Tu Soltou teu irmão Foi mais Uma Atitude de traição tua E ela tinha dito A próxima vez Que você me trair Vai ter o mesmo destino Do Varys O que é que o Tyrion fez No começo do episódio passado Assim que a Daenerys Falou isso pra ele Foi lá assaltar o Jaime Mas o Tyrion Não se arrepende Ele salvou o irmão O irmão Depois daquilo Rumou pra morte E beleza Que foram atitudes Do Jaime O Tyrion Nem a Daenerys Tinha controle sobre isso Mas O Tyrion A traiu Mas pelo menos Ele não Massacrou Uma cidade inteira E é como o Tyrion Fala posteriormente Pro Jon Pessoal Você pega As mortes Nas mãos da Cessy Pega as mortes Nas mãos Do Tyrion O seu pai O pai do Jaime O pai da Cessy O patriarca dos Lannister Você pega essas mortes juntas Não dá metade Do que a Daenerys causou Num dia É absurdo Então realmente Quando o Tyrion Fala Essa frase A gente tem A dimensão Do que aconteceu Porque já era Absurdo pra gente E quando você Pega uns parâmetros Assim Através dos raciocínios Dos personagens Você percebe O quão grave Foi A atitude Da Daenerys E é que chega A área do lado Do Jon Achei uma cena Bem engraçada Explica um pouco Por que ela conseguiu Matar o rei da noite E os outros Caminhantes brancos Não a viram A menina é muito furtiva O Jon Snow Oxe Tá isso aqui A menina E aí A Arya Tá temendo Por aquilo tudo Ela diz Olha Pro Jon Eu reconheço Um assassino De longe Porque a Arya É assassina A Arya é a morte Ela treinou Então ela vê Uma assassina Na Daenerys E pior que a Daenerys Não acredita Que é essa assassina Ela acredita Que tá fazendo bem Hitler acreditava Que tava fazendo bem Galera Vocês entendem O tamanho da problemática Da situação da Daenerys E a Arya ainda fala Ó Jon Tu sabe que tu pode vir A ser uma ameaça Pelo tom Do papo Da Daenerys Com o Jon Nesse episódio Ela tava apaixonadinha E tal Mas isso é coisa Do momento Ela ainda tá amando o Jon Mas se a cabeça dela Não vê Esse cara é uma ameaça Pra mim Prende o Jon Sabe Então a Arya Avisou o cara Isso tudo Ainda pode reverberar Muito mais Em Westeros E Sansa Que a Arya Que a gente já tinha falado O cara morre O cara morre Volta E por conta De uma paixão Ele se encontra Perdido Daquele jeito Em conflito Tentando justificar As atitudes Da Daenerys Ele precisa Do apoio Do Tyrion Para os pensamentos Dele É algo psicológico Que tá rolando Ali com o Jon Ele quer provar Um ponto Não pô Mas ela perdeu A melhor amiga dela E o dragão Nem o Jon Se convence direito Disso Nem o Tyrion Véi Não é por aí O Jon Até fala Uma frase Do mestre Aemon Que por acaso Era um Targaryen Também Aquele senhorzinho Que ficava lá Na muralha Que o amor É a morte Do dever E você vê Que o Jon Snow Ficou bobo Pelo roteiro também Levando o personagem Do ponto A Para o ponto B Mas também Porque ele começou A amar É a morte Do dever dele Então o Jon Snow Ele meio que Se anulou Por esse sentimento E aí o Tyrion Até pergunta De onde veio Essa frase O Jon explica E o Tyrion Subverte a frase O dever Às vezes É a morte Do amor E aí o Jon Entende O que ele Precisa fazer E é duro Pessoal É muito duro Porque o Jon Snow É um personagem bom Ele tem um coração gigante Ele quer a união De todo mundo Dos povos Tipo Ele tentou Ele acreditou E a Daenerys Fez a gente acreditar Ao longo Dessas oito temporadas É como o Tyrion fala Você a ama Eu também O amor do Tyrion É diferente Logicamente Mas ele ama Aquela mulher Acreditando que Ela poderia ser A rainha A mãe Que todo mundo Precisava A mãezona De Westeros E ela foi Uma tirânica Absurda E aí é que Vemos Logo depois Dessa cena Do Jon Com o Tyrion O Jon Já liga O seu ponto De ignição E vai Pra sala Do trono Encontrar A Daenerys O trono Tá lá Ele não é tão Imponente Na série A gente sabe Que através Das descrições E de algumas Ilustrações Baseado No livro Do George Martin Vemos que O trono É muito mais Imponente Grandão Assimétrico Então é bem Engraçadinho Quando você vê Uma imagem Do trono Original Do livro Compara com esse Que é bem Pequeninho Mas Bom O que eu achei Já estranho No começo Dessa cena É que o Jon Snow Entra com Uma adaga Ele Geralmente Só tá Com a sua Espada Aí opa Falou com a Arya Já tá usando Uma adaga O que é isso aí Que é a sequência A Arya Tyrion Tô usando uma adaga Aí você Meio que já vê O que vai acontecer Mas você ainda não acredita Porque é o Jon Snow E ele é bonzinho demais Então Como será A gente vê que a Daenerys Tá irreversível Porque diante daquilo tudo Ela tá sorridente Ela tá confiante Como é que pode uma pessoa Ficar sorridente Confiante de boas Depois daquele massacre todo Ela até diz A César quis usar A inocência desse povo Contra mim Mas ela mesma diz Ela coloca a palavra Inocente Na frase Meu Deus É absurdo E o Jon Tá lá pistolaço Putaço Cara Velho Mulheres e crianças Queimadas Até virarem cinzas Aqui Você acha isso certo? E o discurso da Daenerys É muito viajado Galera Porque ela diz que Visa um mundo bom Porque ela sabe O que é bom E só ela pode escolher O que é bom Pro povo Daí o Jon Vem com o papo De que a Daenerys Vai ser Pra sempre A rainha dele E rola um beijo Você vê uma cara De contra gosto No Jon Não é porque ele Não tá gostando Do beijo Ele tava contra gosto No começo Do penúltimo episódio Porque ele tá assustado Com a Daenerys E ela até fala Que seja através Do medo então Mas aqui A cara de desgosto Dele é porque Ele sabe que Vai matar A Daenerys Agora a faquinha Tava de um lado Ele deu a facada Pelo outro Como é que foi Essa manobra aí? Eu acho que ele teve Umas direções da área Fez o supletivo E conseguiu Matar a mulher Tirando forças Não sei de onde Porque Só podia ser o cara Galera E É muito sofrimento Realmente O Jon A amava Por mais que a gente ache O casal piega Sem química Na narrativa No roteiro A Daenerys ama o Jon E o Jon ama a Daenerys E o cara teve que fazer isso E só poderia ter sido ele Porque ele é o que teria Mais acesso A ela E não só por essas questões De logística Eu acredito que A Arya Não colocaria o nome Da Daenerys na lista Eu acho que Era um papel que só poderia Ir pro Jon mesmo Tipo Ele salvou o Westeros Inteira Ele sempre se preocupou Com um bem maior E ele precisou Ser no caso Um Queenslayer Pra salvar O resto de Westeros Porque a Daenerys disse Que ia chegar E bater na porta De todo mundo Pra que todos Se ajoelhassem Perante ela E Pô Os Westeros Como São orgulhosos De maneira geral Não iriam se curvar Assim Então O Jon salva o Westeros Através dessa atitude E chega o Drogon Aí eu fiquei Meu Deus do céu O que é que o Drogon Vai fazer? Vai morder o Jon? Eu pensei Que ele iria Queimar o Jon O Jon não iria Morrer Ou se queimar Provando que É um Targaryen Pro Drogon Eu sei que nem todo Targaryen Sobrevive ao fogo Como a Daenerys Mas poderia ser o caso Do Jon também Então o Drogon Poderia se impressionar E Só levar a Daenerys Que beleza Tu é um Targaryen? Tu é Da família? Mas minha mãe é ela E levou a Daenerys Para Essos Toda essa sequência Foi muito simbólica Porque temos aí A morte da Daenerys Diante do trono Então foi um quase Por mais que ela tenha vencido Aquela batalha Aquele massacre Na verdade Contra a Cersei Ela não chegou a sentar A governar Ela chegou Muito perto Mas morreu na praia Morreu nas mãos do Jon E você vê o trono Derretendo Aquele trono Que simboliza Tanta coisa ruim Talvez se ele não existisse Em primeiro lugar A gente não teria tanta guerra Porque é muito soberba Os reis Quererem ocupar Aquele lugar Então foi bem simbólico Galera As minhas apostas É de que ninguém Iria sentar no trono E até esse momento Eu tava Opa! Acertei! Mas aí Vamos para o Conselho de Westeros A reunião de condomínio Com todo mundo lá Meu Deus Eu achei essa parte Meio constrangedora Porque tiveram As saídas narrativas Muito loucas aí Teve uma passagemzinha De tempo Claro No mínimo de um mês Um mês e meio Pra todo mundo se reunir A Sansa lá de Winterfell Chegar em Porto Real É um mês De cavalos Cavalgando pelas estradas Levando carroças e tal É o acampamentozinho né Real Então a Sansa foi pra lá Todo mundo Aí você vê o Tyrion Mais cansado O Jon Tá preso E aí que eu fico Me perguntando Por que que os Imaculados E os Dothraki Decidiram chamar um conselho Porque não parece que foi assim Tipo Os caras idolatram a Daenerys Ela morreu nas mãos do Jon Vamos prender ele E chamar um conselho Não faz sentido Velho Pra mim Era pra no mínimo Os Dothraki Quererem matar o cara Sábio e os Imaculados Permitirem Já que eles estavam sendo Comandados pelo Verme Cinzento Que tava com o espírito De vingança E era pra esse espírito De vingança Só aumentar com a morte Da Daenerys Então eu achei Muito jogado A maneira como esse conselho Se deu Foi no anexo Naquele mesmo anexo Da sétima temporada Foi Não foi em Porto Real A cidade foi sitiada Pelos Dothraki Imaculados Mas ainda assim A negociação A convocação Mas bom Tá todo mundo lá Até o menino Que mamava nas tetas Até os quinze anos de idade Tava lá o Robin Aaron Todo mundo Velho Tem o novo príncipe De Dorne Que tá lá Todo jogado Só pra lembrar Gente Que o núcleo De Dorne Foi totalmente Descartado Aí pela série Eu se fosse os caras Nem traziam Esse homem de novo Tá lá o Gendry Agora é Senhor De Ponta Tempestade E aí temos Uns pontos importantes O Edmure Tully Tá bacudo Véi Eu não acreditei não Quando o cara começou Aquele discurso dele O começo Tá até de boa Pena que é um discurso Burocrático Aí você fica Ah não Véi Fala o que tu quer logo Essas coisas de Muita etiqueta Muitas Falas rebuscadas Pra dizer o que quer E aí você vai vendo Que o discurso dele É Querendo provar Um ponto Em que ele pode Ser um bom rei O cara tava querendo A coroa Ainda bem que Sansa disse Fica caladinho Aí tio Senta aí Deixa Quem tem mais Inteligência dialogar Pô véi O Edmure foi um babaca Meu Deus Eu fiquei É possível Que esse cara Tenha se proposto A isso diante de tudo E aí Vemos Que o Sam Propõe a democracia Ô Sam É feito de chacota Por todo mundo Quase Até a Sansa Dá uma risadinha Mas era o cara Pensando muito Na frente O Tyrion Propõe Que o conselho Nomeie um rei E até diz Esse será o novo método Pra escolhermos um rei E não por linha De sucessão Porque a gente vê Que isso dá Bosta As famílias Vão ganhando Soberba E isso vai criando Um ranço Entre Reinos E povoados E famílias E as guerras Ficam mais fáceis De acontecer Por conta disso E aí Beleza Que o Verme Cinzento Num primeiro momento Pede pro Tyrion Calar a boca Mas ele vai aceitando Aquilo Não faz sentido E aí o Tyrion Propõe O Bran Um rei não precisa Ser rico Ou ser destemido O rei precisa De uma boa história E realmente galera Bran O quebrado O menino ficou aleijado Lá no primeiro episódio Da primeira temporada Foi além da muralha Se transformou No Corvo dos Três Olhos Enfrentou o rei da noite Tem toda a carga De informação Do mundo Aí do passado Então o Bran Ele É toda a história De Westeros E talvez até de Essos Talvez do mundo Dependendo de Até onde ele possa Largar O raio de atuação Das largadas do Bran É que vai dizer O quanto ele sabe Mas realmente O cara Ele é o melhor Pra estar naquele posto E Ele fala Quando o Tyrion Pergunta Você está disposto E o Bran diz Por que você acha Que eu cheguei até aqui É como se o Bran Soubesse Eu não acho Que o Bran Vê o futuro Eu acredito Que ele Entende As variáveis Nessa equação Do presente E consegue Vislumbrar o futuro Claro que Há profecias Há vislumbres De imagem Mas eu não acredito Que ele vê o futuro De maneira tão lúcida Quanto ele vê o passado Que ele viaja No tempo E consegue as informações Só que Uma vez o Bran Rei Todo mundo apoia Todo mundo vai dizendo Ai 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 É engraçado Que se fosse Aqui no Brasil Dá uma tapa No outro Ai Voltou sim E ai O Tyrion A mão O Tyrion Não Majestade Eu não quero ser mão Não Tô na humildade Aqui Só foi pra enterar O almoço E o Bran Diz que ele vai ser mão Porque ele pecou muito E agora vai Espiar esses pecados Que destino né galera Porque A gente sabe Desde o começo da obra Que ser mão É um negócio ruim Game of Thrones Começa Com o Jon Arryn Morrendo O cara era a mão De Robert E ai é que tem toda a trama Que os Starks No caso O Ned Stark É chamado pra Porto Real Pra ser a nova mão Do Robert Então é um trabalho Infame Você ser conselheiro Do rei Você pode se meter Nas confusões Mas claro né Com a configuração Que tá O Bran sendo o rei A Sansa lá No norte e tal E esse é o momento Que a Sansa Decide se emancipar Agora eu fico me perguntando A Sansa deixou pra falar Por último né Quando todo mundo Votou no Bran Se ela disse primeiro Não Eu não vou votar no Bran Porque eu quero ficar lá no norte Cada um ia querer Se emancipar Tá ligado Aí o povo ficou Pô a gente votou no cara Essa mulher deu arrasteiro na gente Tá ligado Os seis reinos Vão se submeter Ao Bran E a Sansa lá no norte Então pô Como é que esse conselho Aceita isso De bom grado Beleza que tinha Os Tully Nortenhos Brienne né Acho que tinha um ou dois ali Tipo A Yara Greyjoy Que poderia ficar muito contra isso Mas no final das contas É Stark Stark ao sul Seis reinos né E Stark ao norte Stark além da muralha Porque o Jon Snow Foi pra lá Stark desbravando o mundo No caso da Arya Então Doideira E aí vamos pro fim né Propriamente dito Vemos a Brienne escrevendo A história de Jaime Lannister De uma maneira justa Porque tinha parado no ponto Em que ele foi reconhecido Como Kingslayer Que ele matou o pai da Daenerys E realmente tipo O Jaime fez isso Mas foi por um bem maior O povo O pai da Daenerys Ia queimar a cidade toda E ele salvou o povo Matando o pai da Daenerys Então O Jaime era um cara Que era mestre de si Porque ele sabia Que a atitude dele Tinha sido boa Mesmo o mundo todo Contra ele E realmente a atitude Foi boa Então A Brienne vai falando Sobre o dia em que Ele a salvou Que ele lutou Ao lado do exército Da humanidade E vê que lindo O exército da humanidade Contra Os mortos E morreu Protegendo sua rainha E Precisou engolir o orgulho Porque Basicamente o Jaime Voltou pra ex E deixou a Brienne Que ama o cara lá Sozinha Em Winterfell Vemos que o Jon Foi exilado Pra muralha Só que ele deu um Pitu na galera Ou então Foi os arranjos dele Com a Sansa lá Porque Para os Imaculados E os Dothraki Para o Verme Cinzento O Jon Foi setenciado Tipo Prisão perpétua Vou ter que ficar lá Na muralha O mundo precisa Por mais que não Temos mortos O mundo precisa De um destino Para bastardos E homens quebrados É até o nome De um dos episódios De Game of Thrones Lá do comecinho Então O Jon vai pra lá Só que não vai Vou viver além do norte Com os selvagens Parece uma vida triste Porque A civilização Tá abaixo da muralha Não Os selvagens sabem viver Tinha uma galera de boa Sabe Então Tem esse momento De despedida Ele abraça a Sansa Abraça a Arya A Arya chorando E ele se curva Perante o Bran Galera Esse tom de despedida Bateu valendo Mas é aquela coisa Os Starks Eles nunca tiveram Juntos Na série Fisicamente falando De coração Claro Mas tipo A Sansa Estava seguindo A jornada dela A Arya também Eles se encontraram Todos em Winterfell Passaram por algumas coisas E se separaram De novo Acho que a gente Ficava com a impressão Que eles viveriam Juntinhos para sempre Acho que cada um Tem uma proposta diferente A jornada de cada um Transformou esses personagens Para eles seguirem Caminhos divergentes Mas um outro problema Que eu trago Para esse episódio Além do conselho Reunião de condomínio É a reunião Real Constrangedora Lá Do Tyrion Do Sam Do Davos E do Brom O Brom Que não apareceu No episódio passado Qual o destino do cara Virou mestre da moeda Olha galera Eu sei que tem gente Que vai dizer certo É o Brom Foi comendo pela beirada Agindo como Um mafioso Aqui ali Um mercenário E conseguiu chegar Ao posto De Lorde De Jardim de Cima Mestre da moeda Dos seis reinos Isso ao lado Tipo A espertezinha Do brasileiro O Brom É um personagem Deplorável Ele tem essa amizade Com o Tyrion Mas você vê Como se dá políticas Olha quem era o Brom O mercenário Olha até onde ele chegou Muito doido isso Mas de boa Pela trajetória do personagem O que eu achei constrangedor Foi o teor das conversas As piadinhas Vamos abrir um bordel Achei meio desnecessário Sabe A série querendo dar um tom leve Pra tanto peso Que teve Nesse Meio Nessa jornada Da Oitava temporada Vemos que o Sam É um Mestre E ele traz Um Um livro Da canção do Gelo e do Fogo Que foi um outro momento Piegas constrangedor Muito Clichê Aquilo De um livro Cujo título É o nome Sabe Não é da série Que é Game of Thrones Mas é O nome da série De livros As crônicas Do Gelo e do Fogo A canção de Gelo e Fogo Então Achei meio Pregão Né não E Não tem o nome do Tyrion No livro Tyrion fica meio É né Beleza Quando ele pergunta pro Jon Snow Que foi um cara que morreu O que é que vem depois E o Jon Snow diz Eu não vi nada depois Você morre e acabou O Tyrion diz É acho que Esquecer é a melhor coisa Bom cara Você foi esquecido né E aí vemos que O Bron Chega na sala Com a Brienne E ele diz Ó Precisamos de um mestre Dos sussurros Um mestre das leis Um mestre da guerra E já tá mais ou menos A galera ali né Falta decidir quem vai ser quem O Bron é o mestre da moeda Então O mestre dos sussurros Seria o Sam Não vejo como ser outra pessoa O mestre das leis O Davos Que é um cara justo E o mestre da guerra Brienne Soul Brienne Que saca de estratégia de batalha Deve estar estudando muito isso E já é uma exímia combatente Então acho que tá tudo bem Separadinho E o Bran Que é o Drogon Foi avistado lá no leste Ele pô Acho que eu vou conseguir Encontrar ele Provavelmente o Bran Quer usar o Drogon Como arma Claro né Vai ser um pet Mas tipo Ele pode conter alguma revolta O argando no Drogon Não é que ele vai fazer o mesmo Que a Daenerys Acho que não Mas se o Drogon É uma arma Que de repente Pode ser capturado por alguém Utilizada de uma maneira Escusa Vamos pegar o Drogon de volta Até por aquela coisa De se preocupar com Os sentimentos do Drogon Enquanto um pet Perdeu a mãe Só foi usado como arma Praticamente Vamos Dar uma casa pra ele Será que ele vai querer vir A gente não sabe Fiquem abertos aí Mas é uma Não Não considera uma ponta solta É muito de boa isso E aí a gente vê né Que De uma maneira ou de outra O mundo é regido Pelas políticas As guerras Vêm através das políticas E aquela conversa No conselho Essa conversa aí também Com os mestres A Brienne O Brom O Sam O Davos O Tyrion É o que dita o futuro Da humanidade É através de conversas Galera As guerras só acontecem Por conta de conversas prévias É louco né Tudo pode se resolver Na conversa Mas Quando há o extremismo Não se chega Num consenso Nunca É absurdo Então Qualquer tipo De extremismo É ruim No finalzinho mesmo O Jon é recebido Pelos selvagens Lá na muralha Como a gente falou né Deu petu na galera Prisão perpétua A ova Não vai ficar na muralha Ele vai pro Além norte Pô E Ele até dá um carinho Em fantasma Finalmente né O povo ficou bem magoado Com o Jon Porque ele só olha Abandona o pet Ele pô Vem cá Fantasma Tá tudo de boa Eu ia achar muito engraçado Fantasma Diga aí Sacanagem É o bichinho né Ficou ali feliz De ver o Jon de volta E a área Desbravadora Tipo Poderíamos ter uma série Só da área agora Explorando outros continentes Outras Partes Da mitologia De Game of Thrones Que poderiam ser construídas A partir de novos roteiristas Ou através de consultas Com o próprio George Martin Imagina Porque em Essos A gente vê Que há toda uma cultura Diferente Uma maneira de levar a vida E eu acredito muito Que o mapa De Westeros E Essos É tipo Europa e África Meio que inclinado Então acredito Que se a área Tá indo Pra além de Westeros Ela pode chegar Assim Dando uma viajada Nas Américas Isso é bem interessante Ela vai chegar no carnaval E o John também pode ter Uma série com o Tormund E o Fantasma Se não Uma série Buddy Cop Não vai ter Aquela série Buddy Cop Do Falcão E do Soldado Invernal Do MCU No Disney Channel Olha aí De repente Podemos ter um Buddy Cop Agora não vai ter problema nenhum Pra resolver a lei da muralha Nenhum problema Os mortos já foram Só se eles Forem explorar O desconhecido E encontrarem Alguma outra coisa Mágica Ameaçadora Mas bom galera Já estou fazendo viagens Olha só eu aqui Querendo spin-offs Diária Do John com Tormund Viagem total Sabemos que teremos Um spin-off Que se passará 300 anos antes 500 anos antes Da narrativa De Game of Thrones Mas é isso Acabou Eu quero muito ouvir O que vocês Tenham a dizer agora Sobre esse episódio E sobre a série Deixa aí tua opinião Nos comentários Dá o like Se você gostou Ou o dislike Se você não gostou Do vídeo Se inscreve no canal E clica no sininho Pois é fazendo tudo isso Que o algoritmo Do YouTube Vai entender O teu interesse Pelo AllBlue E sempre te notificar Quando tivermos Novos vídeos Aqui no canal Game of Thrones Acabou Mas tem muito Mais conteúdo Aqui no AllBlue Então fica comigo Fica com o AllBlue Até a próxima Aê meus queridos Nesse vídeo Aqui embaixo Tu descobre Como ajudar O AllBlue A evoluir E de quebra Entrar para o QG Aquele grupo Do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E confira também Um dos últimos vídeos Aqui do AllBlue Dá o play aí Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Para não perder nada Até a próxima